Bom dia, pessoas unidas maravilhosas, tudo bem com vocês? Acabamos de acordar, dona Crota aqui ó, a gente tem uma e tá muito blogueira, tá filmando até aqui Vou mostrar pra vocês o café da manhã Ó, aqui a parte dos frios, frutinha Vamos ver pra cá Aqui tem um bolo Pão de... Ai, tipo enroladinho de presunto e queijo, enroladinho de salsicha Pão de queijo E aqui tem salsicha e ovo mexido E pão de queijo Ah, e ali ó, tem tapioca também, se você quiser Tem os ingredientes tudo ali, mas no caso eu vou pegar daqui Gente, aqui na porta da recepção Tem esse vidro aqui com os matos, né? Aí tá aqui ó, quantas gramas tem? Aí eu achava que era gramas de pesar, tipo pesos Aí depois que a Camila falou pra mim Não, Bruna, é grama de grama Aí você chuta quantas gramas tem mais ou menos, entendeu? Vamos ver quantas gramas tem Um, dois, três... Vixi, como que vai? Bom dia! Bom dia! Já não acho de vocês, ó Tudo isso, eu vou contar Ah, tá Uuuuh! Então vou contar, vou ficar aqui horas contando, hein? Aí ó, um monte de gente tá baixando também, ó 29 gramas, viu? Não é só eu não Não, mas 29 gramas aqui, ó Ah, mas não tem 29 gramas aqui Mas nem aqui, nem na China Conta aí, mãe Se for só essas quatro aqui Eu vou ficar tão revoltada Bom, já tomamos café Fiz um tour aqui do resort No caso, entrou no vlog de ontem Porque eu tinha esquecido de fazer ontem Eu fiquei tão empolgada com a piscina E esqueci de gravar Aqui é a programação, ó Da recriação Tem pra adulto e pra criançada Ó O café da manhã já foi Aí alongando com os tios Tem uma caminhada até o Cris Que a mulher falou que é duas horas Eu falei, não, obrigado Se fosse uma academia eu até ia Agora caminhar, gente Eu odeio caminhar Aí eu desisto Essa aqui eu acho que eu vou 11h30 Almoço, dia de feijoada Olha isso Aí eu vou ali na areia Chá da tarde Jantar com música ao vivo hoje Bingo animada Que legal Se não estiver dormindo, né Porque ontem, às 9h Eu já estava dormindo já E boa noite E esse aqui é pra criançada, ó Que legal Esquibunda Brincadeiras aquáticas Oficina de arte Mãe na rua Que da hora Muito, muito, muito legal Pronto Já me troquei Coloquei agora esse maiô Que eu tinha comprado Mostrei lá pra vocês Lendo Tirou várias fotos A Caia e a mãe dela já acordaram Elas foram conhecer o resort E agora vou descer lá pra piscina Minha mãe é só alguém Que não gosta de piscina igual ela Né? Ah, porque ela vai ficar A minha companhia É, vai ficar lá do lado Conversando E eu e a Camila Vai entrar Então bora lá Caiu o negócio lá dentro da piscina Ó A gente tá muito gostoso Olha esse de céu Esse que falou que ia chover, hein Vamos lá na piscina aquecida Depois A gente tava lá na piscina normal Agora a gente vai almoçar Olha, aqui é caldinha de feijoada E aqui, ó Tá essa partura aqui, ó E aqui tá a feijoada Ai meu Deus Deixa eu comer Ó, gente É tudo separado Aqui é costelinha com carne seca Aqui é calabresa com paio Aqui é rabo e orelha E aqui é só feijão preto Feijão Arroz normal Arroz com couve Amiga, a gente vai sair daqui Rola É, só couve Aí joga bastante couve assim em cima Que daí ninguém vê Ai, vamos comer Que eu tô com fome Ó o meu prato Bem pequenininho, tá? E agora Pra sobremesa Temos Doce de mamão verde Que tá maravilhoso Foi o que eu peguei ontem Gelatina Sagu Peguei Maravilhoso É, torte Tartelete Tartelete de maracujá Pudim de chocolate Brigadeiro Ai, esquece Brigadeirão Que pudim de chocolate Brigadeirão Arroz doce E Ambrosia Ambrosia E pudim de leite Ô, gente Que cor que vocês estão vendo Esse tênis aqui Pelo amor de Jesus Eu consigo enxergar as duas cores Pra mim esse aqui tá rosa e branco E esse aqui tá cinza e verde Essas são as duas cores Só que toda hora fica oscilando Tem vezes que eu vejo rosa Tem vezes que eu vejo azul Azul não, verde Que cor que vocês estão vendo aí? Pra mim tá rosa bebê E aqui cinza Ai, eu tô vendo amarelo e vermelho É Exatamente Que cor que você tá vendo, amiga? Os dois é cinza? Eu só vejo cinza e vermelho Os dois, vocês também? Ela tá vendo rosa Os dois é mais claro Os dois é mais escuro É, eu tô vendo as duas cores O meu um é rosa O outro é cinza e verde E azul Azul não, gente Cinza e verde Nossa Que doido Deixa aí nos comentários Que a gente tá aqui brigando Ó Ó, todos esses aqui embaixo Pra mim, ó Ah não, agora esse aqui tá rosa Agora esses outros aqui Tá tudo cinza e verde Gente, como assim? E esse aqui tá rosa Esse aqui tá rosa pra mim Eu não consigo ver Qual é o meu problema? Todos você tá vendo Cinza e verde? Todos Gente, como assim? Não Não dá Não dá isso Não é a vista da gente É coisa do cérebro mesmo, né? Certeza Que doido Que doido isso Gente, vocês lembram daquele pote de grama Que eu tava mostrando pra vocês? Eu coloquei 26 Minha mãe colocou 23 Adivinha Minha mãe acertou Só ela e mais um cara Tá lá no painel O nome dela E do moço E o apartamento Gente, eu tô chocada Diz o moço que é ganhar um carro Eu não vou sair daqui agora sem o carro Vai sair com o meu carro É, eu saio com o seu Entendeu? E que você ganhou E você sai com o seu mesmo Tô chocada Minha mãe, olha Ela tem uma sorte nisso Falei pra ela Vou comprar a Mega Sena Ela joga os números lá Entendeu? E eu boto Certeza que eu vou ganhar Então é isso Agora a gente vai gravar um vídeo Tá o tripé aqui Das perguntinhas Que vocês mandaram lá no Instagram Então por isso que eu sempre falo E sair lá no Instagram Porque normalmente As perguntinhas sempre Eu faço por lá Então é isso, gente Quando a gente for Tomar nosso café da tarde Porque esse vlog Tá baseado só em comida A gente volta Vamos tá comendo um Já pensando no outro Exatamente O outro já pensando no próximo Então até depois Olha Minha mãe acertou, gente O que será que vai ganhar, hein, mãe? O moço falou que era um carro Ah, tá Dei aqueles carrinhos Oi, gente Olha que mulher maravilhosa Pra onde que eu olho o grupo Eu nem sei A Tão na lente aqui, ó Nossa, gente Que demais Ela trabalha aqui Tem trabalho É maravilhosa Olha esses olhos, gente Olha esses olhos Meu não Dela, no caso Eu não sei nem olhar pra câmera Maravilhosa, gente Maravilhosa Linda, gente Ela é um amor Muito obrigada Amei conhecer ela Ô, gente Aqui vai ser Esse vlog realmente Vai ser só de comida Já teve café da tarde Mas não filmei pra vocês Comer no Stories Agora é hora da janta E tá tendo música ao vivo, ó O moço ali, ó O moço ali, ó Ai, que legal Hoje eu vou comer caldo Que eu tô comendo demais aqui Vai, Celeste Hum, acho que é soco, ó Vou pegar esse Ai, desculpa E aqui é Olha, porpeto Você lembra de que aí Do meu marido Pô, os feijão Parmegiana de frango Ai, cheiro bom Osobuco Nossa Hoje tá muito chique Gente, pensa Uma comida boa Batatas Sautê Batatinhas Ai, que delícia Deixa eu pegar só caldo Ai, ó Estamos todas light Todas de sopa Corre mesmo Eu também Afeijoada ainda O que que vamos fazer agora? Ganhar um carro Só que não, né E a mãe ganhou o negócio lá Provavelmente ela vai ganhar Uma caneta E uma cardaneta Tá bom O importante é ganhar Então Ai, a gente vai agora No bingo Que demais Eu vou um pouquinho lá pra vocês Vamos ver Mano, certeza que a minha mãe vai ganhar Minha mãe é muito boa Pra esse negócio de jogo Não, é sério Tudo ela ganha Ela já ganhou uma vez Na Magazine Magazine É, Magazine Heloísa Ela colocou o nome lá Ganhou 5 mil, não foi? Foi 5 mil reais Sério? Minha mãe é muito boa Se ela jogasse na minha mega cena Ela ia ter ganhado tudo já É, no caso Com certeza a gente vai ganhar Só tem nós Ó, tem o Moça ali também, ó Aê Aí, ó Começou Agora encheu mais, ó Tem mais gente aqui Vamos lá, amiga Exatamente Quero sair com uma Ferrari Não, essa aqui é pior que eu Ela falou Quero ganhar pirulito É pirulito, nós já vimos É pirulito O Moça ali já ganhou o primeiro que nós Vai ficar chapada de gizzeira Não tenho É, não, a gente tá ótima Olha lá, minha mãe não disse Olha lá, as duas mães 1,67 Ixi, o meu também não Vou pegar essa, Bruna 43 43? Nossa, gente Eu não vou pegar nenhuma Minha mãe tá indo tomar banho Não, só tô na cara Ah, tá Ela tá preenchendo Aê, meu Deixa eu segurar pra você Aê, thank you Aleluia, gente Se deu bingo Vou ganhar uma bala Vou ganhar uma bala É um pirulito, vamos lá, amiga Vamos lá, é um pirulito Ganhei a primeira rodada Vamos lá Gente, faltou um só do O Pra poder preencher Ah Era 73 Uhul Ganhou uma bala Vai lá, amiga Aí, eu não mostrei, né? É um vale drink Sem álcool Já acredito Ela não ganhou, não é Ô, amiga Amiga, como você dá uma dessa? Não 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 Eu fiquei tão feliz O que que era? O que que era? Achei que era aqui, ó Por que não é aí? É quatro pontas É que tem que ser cinco Tem que ser cinco Ah, esse é só quatro pontas? Eu também E agora pra zerar a última rodada, ó A gente ficou tudo faltando uma Dela foi 16 O meu 6 e dela 6 Igualzinho Uhul Ô, gente, eu peguei a sorte da minha mãe Fiz a primeira rodada Dois drinks Dois drinks Ganhei água Pelo menos eu ganhei, tá? Economizei seis reais E é seis reais Casa garrafa, então É doze reais Doze reais Ai, que felicidade, gente Fiquei muito feliz que eu ganhei Nunca ganhei nada na vida, não E minha mãe, que é a rainha da sorte Eu peguei a sorte dela pra mim Falei que eu já vou chegar E já vou jogar na mega cena Vai que, né? Então é isso, gente Amanhã volta aqui Vai ser mais comida Só que a gente vai embora Depois do almoço Vamos almoçar e Pé na estrada Então, beijo aqui Até amanhã Bom dia Com esses caras tudo inchados Olha isso Que isso Bateu tomar café toda manhã Uma coisa que a gente quase não tá fazendo aqui, né? Que é comer É bom E dormir Peguei tapioca Dequeiro E frutinha Já voltei pro quarto Agora coloquei aqui o maiô E vou dar o meu último tibum Na piscina quente Que eu não vou na piscina gelada Vai nem... É pau Não tô afim de congelar meus órgãos, não E a gente vai embora lá Por volta das duas horas A gente só vai almoçar E pé na estrada Eu tava começando a dar uma organizadinha ali na minha mala Minha mãe falou Ah, desce aqui Que eu tava aqui no quarto Desce aqui Vamos andar Falei Andando Eu não quero não Vamos lá na piscina Ela tava me esperando Então vou tentar afirmar a mão um pouquinho com a GoPro Tá bom? Minha mãe não vai entrar Porque ela não gosta de piscina, gente Ela flutua E ela tem power Ela acha que ela vai se afogar Vocês viram, né? No vídeo de ontem, eu acho E ontem ela entrou Não sei se falei pra vocês aqui Ou foi no stores Mas ela entrou aqui na banheira Do... Onde é que é o nosso quarto? Que eu mostrei pra vocês E era o sonho dela Tomar banho de banheira Ela nunca tinha tomado Aí onde eu enchi Dela... Isso aqui que é bom Piscina não Aqui eu não fico flutuando Então é isso, gente Bora lá Dela... Onde é que você está? Você está passando por Surrounded by all those butterflies Suddenly, they flew right in my heart Must have looked like a living piece of art Última refeição pra gente almoçar e ir embora Aqui tem arroz Feijão Com calabresa Farofinha de calabresa Brócolis Não gosto, mas peguei Frango assado e lasanha Olha que prato lindo, ó Acabou-se Já estamos dentro do carro Indo pra casa Gente, se fosse eu Tivesse que ir dirigindo agora Aí você está lascado Porque eu estou morrendo de sono Comi pra caramba Aí agora bateu Uma choneira aqui, ó Falei, mãe, ó Uma briga de viagem Bom viés, tá? Ai, foi muito gostoso Então é isso, gente Chegando lá na casa da minha mãe Eu volto a tomar mais pra vocês, tá bom? Então, pra depois Já voltei Tenho um tempo já Nossa, aí está tudo vermelha Vinícius está ali assistindo Silvio Santos Mor, pausa aí Tá com saudade de mim? Uhum Pausa, o pessoal vai falar O quê? É no YouTube, né? Que tu está assistindo É Pausa aí Já vai explodir a bomba ali Não vai não E aí, como foi o final de semana? Gente, ele aproveitou Ele foi pra piscina do condomínio Eu fui pra piscina Eu fui no camelô Comprar minhas coisas Comi fora Tomei um vinho Tá vendo? Quer que eu saia mais Todo final de semana? Jamais Mas então é isso, gente A gente chegou Da casa da minha mãe Fui cochilar Ai, depois eu só coloquei Essa roupa aqui, ó Preciso tomar banho Foi no Na farmácia Comprar umas coisas Peitinho Tô filmando assim, ó Olha, toda descabelada Meu cabelo, gente Tá assim, ó Não preciso nem falar, né? Preciso ir urgente Lá no berço Porque meu cabelo Está mega amarelo Mega amarelo Não ficou verde Mas ficou amarelão Parecendo uma gema de ovo Né amor Mas então é isso Espero muito ter gostado Do vlog Não esquece de clicar em gostei Se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Vai que é ruim ficar sem ela, hein? É ruim ficar sem você também Tem ninguém pra ficar brigando comigo? Até o próximo vídeo Tchau